Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira o rassel, fica comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Joga a mão e vem Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Quem gostou joga a mão e faz barulho!